Notaigames de volta e galera dessa vez eu venho trazendo um vídeo meio rápido só pra informar a vocês sobre a fase do mata-mata agora da Copa Pestim BR Como vocês sabem eu fiquei aí em primeiríssimo lugar no nosso grupo B, o grupo da morte e manos, simplesmente a Copa tá sendo um sucesso, tá dando tudo certo Tá muito bom manos, e agora a segunda fase vai ficar ainda melhor, só restaram aí os melhores, ou seja, os melhores colocados, os melhores jogadores nesta edição Então eu vou mostrar pra vocês aí sobre também as trocas, tivemos trocas de jogadores, pra quem não sabe os melhores primeiros colocados poderiam trocar 4 jogadores Os melhores segundos colocados poderiam trocar 2 jogadores e os melhores terceiros colocados trocavam 1 jogador Então primeiro eu vou mostrar pra vocês os jogadores trocados, primeiro o do meu time Meu time eu fiz as seguintes trocas, até ver aqui só pra não esquecer Só pra não esquecer aqui Primeira troca foi a saída do Nenê pra entrada do Pierre Aubameyang Então eu tirei o Nenê, entrou o Aubameyang Depois eu tirei o Silesen, goleiro Silesen pra entrar o goleiro Loris, que eu gosto muito de jogar com ele, eu jogo com a seleção da França Quando eu jogo torneios com amigos, enfim, então eu gosto muito do Loris Também tirei o Honda pra entrada do Felaine, que eu gostei muito de jogar também com um jogador, um meia ou volante, dá pra ele colocar dentro de volante também Forte e alto, então o Felaine eu achei uma boa pro nosso time que tava um pouco, um tanto ofensivo, mas não muito bem defensivamente E a última troca foi a saída do Ogbona, o zagueiro Ogbona, pra entrada do zagueiro Glick Que também é um jogador muito alto e forte Então aqui tá o time, vou mostrar aqui pra vocês O time então ficou assim, dessa forma Loris, Glick, Smiling, Rugani, Rose, Gabi, Gotze, De Bruyne, Albameyang, Agüero, Douglas Costa, Alisson, Ilingo Martinez, Zapacosta, Sidibé, Perrotti, Felaine, Solak, Batshuay, Emartiz E claro né mano, vocês tão, ai cadê o cara, tá aí o monstro Islatan Ibrahimovic, é isso aí Então o time ficou esse E agora eu vou mostrar pra vocês quais os jogos, datas e confrontos que terão agora Então mano, vocês tem que assistir todos os vídeos Todos os vídeos dos outros jogadores, dos outros canais Então eu vou mostrar pra vocês as partidas Então o que vão ter, as primeiras partidas em ordem Primeira partida vai ser do canal Player Hell vs Graciano Gamer Dia 15 do 4 às 18 horas Gravem aí, dia 15 do 4 às 18 horas Que é nesse domingo se não me engano Deixa eu só confirmar a data Dia 15 é no domingo, isso aí Dia 15 de abril às 18 horas Depois temos Nandulek, dia 16 de abril às 18 horas Que vai ser na segunda-feira Depois temos o Dedeco contra o Rodrigo Gamer O Nandulek é contra o DR18 Gamer Esqueci de falar, é Nandulek vs DR18 Gamer E como eu não expliquei ainda Eu vou explicar agora como vai funcionar também a fase mata-mata São dois jogos também, dois jogos diferentes O primeiro vai no canal que não se classificou melhor do que o segundo Ou seja, o segundo jogo vai no canal melhor qualificado E o caso de empate, não tem gol qualificado Então vai ter pêlote no segundo canal Caso os dois resultados se empatam Ou o primeiro jogo for 2x0 para um canal e no outro jogo O outro canal ganha 2x0 Então empatou no agregado, é pênalti Daí os dois vão combinar de fazer uma partida separada Só para rolar um empate programado Para eles jogarem aí as penalidades Então, continuando, dia 17 de abril Terça-feira é Dedeco vs Rodrigo Gamer às 18 horas E no dia 18 do 4, na quarta-feira É Afonso, o AF, né AF Gameplays Versus o Neto Oficial também às 18 horas Então, não percam Depois, a próxima fase, né Que serão as quartas de final Que é o vencedor entre Player Real ou Graziano Vai enfrentar o The Games Play Dia 21 do 4 às 18 horas Depois, no dia 22, vai ser o vencedor de Dando Leque Ou DR18 Gamer para jogar contra o Casca Play Depois é o nosso jogo aqui Dia 23 do 4 Que é contra o vencedor de Rodrigo Gamer Ou contra o Dedeco Às 18 horas também E o outro jogo das quartas É dia 24 do 4 Xaman Games vs o vencedor do confronto Entre Neto Oficial e AF Gameplays E depois teremos, né Aí, a grandíssima semifinal Que vai ser The Games Play Ou o vencedor do Graziano Gamer e Player Real Contra o Casca Play Ou o vencedor de DR18 Gamer e Nando Leque Então, vai ser dia 28 do 4 às 18 horas E ao outro lado, a outra semifinal Vai ser o Notec Games, nós Ou o vencedor de Rodrigo Gamer e Dedeco No dia 29, às 18 horas E o outro adversário pode ser o Xaman Games Ou Neto Oficial ou AF Gameplays, né Contra um desses dois O que passarem ali Vai ser o que vai enfrentar a outra semifinal E depois aí temos a disputa de terceiro lugar Que é no dia 2 do 5 2 do 5, não se esqueçam Às 18 horas também E depois teremos a grande final Que vai caindo um sábado Dia 5 de maio Às meio-dia Então, manos Fiquem ligados Que vai ter muito jogo bom ainda A Copa não acabou A gente vai voltar em breve aí Tá aí as datas Anotem aí E acompanhem todos Se inscrevam no canal de todo mundo E é isso aí, galera Deixa o like Se inscreve no meu canal E no canal de todo mundo Que tá aí na descrição E podem ir no canal dos outros Passar nos vídeos deles E botar ali No vídeo de todo mundo Hashtag Team No Tag Vamos lá, manos Torcida pra mim O time não é o melhor Mas tem grandes jogadores E temos grandes chances De fazer um belíssimo campeonato aí Nem que seja a última partida Mas vamos que vamos É nóis, galera Tamo junto Abraço Fui Tchau 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 Tchau